Mente as vezes né falando que tal pessoa rendeu pra ele mas não rendeu no vídeo de hoje rapaziada entendeu pela terceira vez no vídeo de hoje rapaziada vamos falar como do meu mano é esse vulgo pitico né porque mano se react é paranormais né ser louco nossa senhora do pitico tem muito rapaziada se inscreva no canal e só fica acompanhando esse vídeo e deixa o likezão pra nós e começa a direção de quem você quer que eu falo aí entendeu o pensamento daquele jeito né eu faria dois tópicos entendeu para não ficar um negócio muito embolado igual os outros vídeos que eu tava começando ainda entendeu primeiro tópico vai ser o que eu penso sobre a pessoa tá ligado nossa é o que eu penso da pessoa e o segundo tópico vai ser momentos que a pessoa nossa aí fica fácil então vamos lá rapaziada já se inscreva no canal entendeu falando de novo aí deixa o likezão pra fortalecer entendeu já deixa o like de uma vez só dá um clique aí pô e vai ficar assistindo o vídeo o que eu penso o que eu penso sobre a pessoa é versão medeiros moreira nossa se eu acertei acho que é isso mesmo nossa senhora vulgo pitico pô mano vulgo pitico velho pô cara é sinistro mano tem um pensamento ele é intelectual que fala mano pensamento dele igual um mil tá ligado não nós é avançado mas nós nós estamos em outro mundo alto tipo não tem noção mas é ligado não ser quase o mesmo pensamento assim tá ligado praticamente ligado conversando coisa mó da hora assim ele é um cara da hora por simpática não acha que é sério não é muito próximo dele extrovertido para caramba simpático né e de coisas que a gente aí carinho que eu tenho muito pública ou nada hoje nós é pouco mas é bom é bom e esse é resumo mas é bom nós dois outro cara o que tinha que ser isso velho tá porrela perturba tá ligado é chato mente às vezes falando aqui a pessoa rendeu pra ele mas não rendeu beleza é ele é um cara da hora agora mesmo agora falando sério ele é um cara da hora pô cara tem visão de futuro tá ligado tem visão visão mesmo é como falei mal que me encanta mais tá ligado na amizade com a amizade da hora desde o primeiro ano segundo ano sei que a gente começou a conversar mesmo segundo ano né pô ele o pensamento dele quase o meu mesmo que o meu tá ligado quase o mesmo praticamente mas conhecendo coisa mó da hora por favor o cara doideira mãe ou e é legal tá ligado com você não pessoa assim que tem o mesmo mesma vai que tudo tá ligado é foi muita coisa legal que a gente conversa né coisas do futuro tá ligado assim ele é ele é brincalhão tá ligado é um comédia de comédia e viaja caraca que fica sinistro ou nossa como não ele é uma remédia mas desde 2018 né tô ligando em 2018 porra o cara pra ser excepcional mesmo tá ligado ele tem um pensamento muito muito realista tá ligado é assim que falo acho que é resumindo ele tem um pensamento que pô é muito ligado é claro é claro é igual o que eu falei no vídeo anterior ele pensa com clareza tá ligado agora da lãs ele pensa com clareza entendeu pô mano pouca ideia ele pensa com clareza igual eu assim ó nossa conversa mano pô excelente papai mano tamo juntão mas nóis tá ligado eu acho que eu falei né eu falo rápido mas deu pra resumir entendeu ele ele é um cara é orgulhoso mas eu tô falando de perder um pouco esse orgulho aí entendeu também sou orgulhoso né era né agora eu tô menino tá ligado mas é muito bom que coisa que acontece nossa vida nós aprende entendeu mas aí nós deixe orgulho um pouco de lado entendeu mas orgulho não vale a pena não às vezes é bom assim mas né mas ele é orgulhoso também tá perdendo igual eu tô perdendo orgulho então rapaziada é acho que vou pular pro top 2 já de uma vez entendeu que eu já falei bastante do PT que tipo né vamos lá momentos com esse momento com o titio mano caralho velho mano momento que a gente aqui a gente mais riu não tem como não tem como é muito mas nossa é muito momento que a gente riu meu deus a gente tá rindo a gente tá passando mal a gente tá bolado mano mano tem um momento lá na escola lá por passando lá no portão rindo pra caramba quando quando alguém falava alguma coisa o caio saindo não o caio de mano momento ah lembrei de momento aqui na rua que quando você brotou aquele bagulho que aconteceu que você ficou bota você ficou super barra não acredito que eu fiz isso beleza se quiser aceitar e foi isso aí beleza então rapaziada mas que mano é muito muito momento com a risada velho muito momento velho caralho no dia que ele veio cara no dia que o molecado veio pelar veio ele e rapaziada todo o comic que te riu velho na escola mesmo velho o caio fazia um bobeiro o caio é um nosso amigo parceirão também mano ele fazia cara do bobeiro velho fazia as comemorações tipo rogou o ronaldo fenômeno o Cristiano Ronaldo caia na quadra lá no cagalhava de rir velho ele é muito bobo ele é muito bobo eu pedi o caio de rir nossa senhora ninguém entendia nada mas só eu pedi o caio e é isso caraca velho era um momento saudade do colégio saudade do colégio eu tô falando pra caramba caraca muitos momentos pô fui com mais alguém na minha mente a gente lá na cidade quando foi de um trabalho de escola você viajou eu venho aqui pô eu mãe não sente pô não é possível né dá pra pessoa passar né você viaja pra caramba velho você é pior que eu nesse pensamento aí também mas pro céu não hein calma mas você é 10 você é 10 cara da hora também mas acho que é isso tá ligado é acho que eu falei uma boa parte eu acho que vai ficar pouco esse vídeo porque pra tanto de momentos tanto de história mas é o que eu tô lembrando se eu pensar claro eu não vou pensar muito tipo assim posso até pensar a partir desse vídeo pô vários momentos já pra falar mas acho que tem que ser natural tá ligado mas é isso rapaziada vou encerrar o vídeo entendeu espero que vocês tenham gostado pediu comenta aí o que você achou se eu falei alguma mentira como eu não falei nenhuma mentira beleza é isso rapaziada obrigada por ter ficado até o final valeu se inscreva no canal deixa o likezão pra nós comenta aí entendeu pessoas que vocês querem que eu falo entendeu e é isso tamo juntão rapaziada valeu não vou fazer aquilo lá mas valeu